Tô passando agora por cima da Serra do Mar, já dá pra ver lá embaixo o Itanhaém. Tô há mais ou menos 5 minutos de lá. Aqui eu já tô a 4.500 pés, já tô começando a descer pra altitude lá de circuito. Hoje a visibilidade tá boa, eu tô aqui há mais ou menos 15 quilômetros de Itanhaém e dá pra ver bem. Apesar da névoa seca. Quando tem a névoa seca, é um sinal de que pelo menos não tem vento, né? Então acaba sendo gostoso de voar, né? Hoje eu tô super tranquilo aqui, ó, naqueles dias que eu tô sem a mão. Sabe o que eu falei? Começou um pouquinho de perculeiro. Mas é porque eu tô procurando a Serra também. Mas fora isso, tá ótimo. Tá ótimo, tá. Tá bem gostoso de voar. Pena que a visibilidade não tá tão boa. Tô com um ventinho bom de calda. Eu consigo saber a diferença entre a minha velocidade no ar e a velocidade com relação ao solo aqui, pelo GPS eu consigo saber. Então, com isso dá pra eu saber se eu tenho um vento de cauta ou um vento de proa. O Bravo Delta Golf tá se aproximando de Itaem, pelo setor norte, tá cruzando 3.000 pés, indecida pra altitude de circuito. O Bravo Delta Golf tá visual com a aeronave na cabeceira. Uno 5 vai ingressar na perna do vento da Uno 5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL